ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Crueldade, menino de um ano e oito meses morre depois de ser espancado pelo padrasto que já está preso. Homem suspeito de roubar um carro na zona centro-sul da cidade é morto durante troca de tiros com a polícia. Rebeca Garcia deixa a superintendência da SUFRAMA. Ela ficou no cargo durante um ano e sete meses. Cheia no Amazonas, no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba, vários bairros já estão tomados pela água. E por causa da enchente, sobe para 30 o número de municípios em situação de emergência aqui no Amazonas. E tem novidade, programação da TV em tempo deve chegar a todos os municípios do estado até o fim do ano. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com uma história cruel. Um menino de um ano e oito meses morreu depois de ser espancado pelo padrasto de 21 anos. Foi na noite desta terça-feira na zona norte de Manaus. O suspeito foi preso e confessou o crime. O crime foi nos fundos desta casa, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona norte da capital. A suspeita de assassinato começou depois que a mãe do pequeno, Alex Gabriel Oliveira, encontrou o filho desmaiado na casa. Quando ela chegou com os gritos, se valendo de nós, botou o menino na minha pedra, o menino já morto. O boquinho aberto, os olhos duros, eu tenho... Está morto minha filha, tem paciência que já está morto. Mesmo assim, a criança foi levada pela mãe até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. A equipe médica suspeitou que ela havia sido espancada e acionou a polícia civil. Os policiais vieram até o hospital e prenderam o padrasto e apreenderam a mãe do menino, uma adolescente de 15 anos, apontados como os principais suspeitos da morte. Imediatamente, nossa equipe foi ao local e lá estava o padrasto da criança, em atitude muito suspeita, até que nossos investigadores chegaram com ele, fizeram algumas perguntas, que foram respondidas sem haver nenhum tipo de conexão. Então, nossos investigadores detiveram ele inicialmente, foram até o local onde ele morava e nós obtivemos vários relatos que, na verdade, aquela criança sofria maus tratos, tanto por parte dele quanto por parte da mãe. A mãe afirma que quando chegou em casa, viu esse bebê, tinha ido fazer uma manicure, tinha ido fazer um trabalho e quando chegou em casa, esse bebê estava muito apático, com os olhos arrocheados, a mão arrocheada, o olho afundando e com febre. Ela administrou o medicamento, mas não viu melhora e quando esse bebê estava meio que desfalecendo, ela correu para o hospital com mototáxi e após isso chegou o Anderson. Ocorre que quando chegou ao hospital, segundo a equipe médica, esse bebê já chegou desfalecido. O ex-presidiário Anderson Carneiro Paiva confessou ter espancado o enteado. Em conversa com essa mãe na delegacia e em sua oitiva, ela afirma que esse autor já tinha um ranço dessa criança, já tinha uma espécie de ressentimento, em razão de que o Anderson culpa a vítima, culpava a vítima pelo fato da mãe ter perdido um bebê seu, um bebê que esperava. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Gabriel teve ruptura do estômago e trauma abdominal por causa das agressões. Vizinhos denunciaram que Anderson e a adolescente eram usuários de drogas e já haviam agredido a criança outras vezes. Eu focava a criança, batia na criança, a criança chorava a noite todinha. Os dois usam droga, roubo, tudo de ruim. Anderson foi autuado por homicídio qualificado. A adolescente foi levada para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e vai responder pelo ato infracional de maus tratos. A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte de um feirante no mês passado aqui na capital. André o Rafael Nunes Trindade, o Chinoca, foi preso na última segunda-feira e apresentado hoje pela polícia. O crime foi em abril no Novo Aleixo, Zona Leste. O André está levando uma vida completamente normal, tanto que ele foi preso quando estava a caminho da escola. Ele estava indo para o colégio e nossa equipe já estava de campana há vários dias na casa dele, porque nós já tínhamos cumprido um mandato de busca na casa dele. E logramos êxito. Ele confirma toda a história, no entanto ele se tira ali da cena do crime. Ele diz que não, que na verdade ele estava vendendo drogas na rua, ali no Novo Aleixo. Segundo a polícia, André foi o responsável por chamar o feirante Daniel Stanley Franco Neri até o local do crime. Foi quando o Wendel da Conceição Freitas, o Popó, executou a vítima a pauladas e com golpes de picareta. A motivação do crime seria uma rixa dentro do sistema prisional entre Popó e a vítima. André teve participação em todo o crime. O Wendel cumpriu pena juntamente com o Daniel, que foi a vítima, no CDP, e lá eles tiveram uma desavença e o Daniel estava tentando matar o Wendel lá no CDP. Então permaneceu essa rixa, eles foram soltos, e eis que o Wendel acabou convencendo o André, que foi objeto nosso mandado de prisão, a levá-lo para um local para que fosse feito esse crime. André foi indiciado por homicídio qualificado, já a Popó está foragido, e quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato pelo telefone 181. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma dinamite no centro de Manaus. As informações com o repórter Fred Rocha. O adolescente de 17 anos estava com um simulacro, que é uma arma falsa, e também com uma suposta bomba. Ele foi descoberto pelos policiais da 24ª Cicom, que estavam fazendo uma ronda ostensiva, próximo à Igreja dos Remédios. Os PMs estranharam o jovem daquela idade, aquela hora da noite na rua. Foi quando eles então decidiram abordar o adolescente. Quando se depararam com a suspeita de bomba, os PMs decidiram chamar o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, o Grupo Marte, da Polícia Militar. O objeto foi detonado por volta das 2h47 da madrugada. O adolescente não explicou à polícia o que pretendia fazer com o suposto artefato explosivo. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. Em instantes cheia no Amazonas, no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba, vários bairros já estão tomados pela água. E falando em enchente, sobe para 30, o número de municípios em situação de emergência, já já. Música Música Música